Música Olá, eu sou Renata Corsini e esse é o programa Por Dentro do Governo. O Brasil participou em Berlim, na Alemanha, da reunião do Grupo de Trabalho Anticorrupção do G20, que é formado pelas 20 maiores economias do mundo. O ministro da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, Torquato Jardim, conta para a gente agora como foi. Os resultados da Operação Lava Jato, seja no Judiciário Federal, Polícia Federal, Advogacia Geral da União, Tribunal de Contas da União, Ministério Público Federal ou Transparência e Controladoria Geral da União, que eles pedem a nossa colaboração. Nossos cinco países da América Latina já pediram auxílio brasileiro. Outros países europeus ficam surpresos com a força do trabalho brasileiro, com a eficácia do trabalho brasileiro. Saber que 120 ou 130 pessoas já foram condenadas na primeira instância federal e já estão cumprindo pena, porque confirmada a sentença em segunda instância. Toda a informação que tem sido obtida na Operação Lava Jato, nessas várias instituições a que me referi. Então, é muito forte, afinal, a presença da participação brasileira, porque tem o que dizer, tem o que mostrar. Na verdade, dificilmente outro país estará investigando tão a fundo, na alma da sua sociedade, a corrupção praticada contra o interesse público. Ainda na Alemanha, a experiência brasileira também foi apresentada para empresários e representantes da sociedade civil. Queremos cooperação internacional, não só no âmbito criminal, porque essa já é antiga de tratados bilaterais, mas também no âmbito administrativo. A cooperação no âmbito administrativo é mais rápida, ela permite processos mais rápidos, menos custosos e com efeito mais objetivo. Então, essa é que foi a nossa mensagem. Primeiro, o engajamento inequívoco do governo brasileiro em todas as suas manifestações. E segundo, o interesse marcado do Poder Executivo em obter com os outros países uma cooperação já no âmbito administrativo para tornar mais rápido, mais produtivo e mais eficaz o processo do Leniense de responsabilização. Você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo federal? Então escreva para por dentro do governo arroba presidencia.gov.br Não se esqueça de informar o seu nome e a cidade onde você mora. Até o próximo programa.